Salve galera querida, aqui quem fala é o Kamushirol e seja bem-vindo a mais uma jogada do dia O vídeo de hoje galera será sobre montaria de batalha, então já deixa o seu like, se inscreve se ainda não se inscreveu E vamos para a gameplay Galera Montaria de batalha, montaria de guerra Montaria de combate O que vocês quiserem falar Existem aí várias traduções para isso Como o próprio nome diz galera A montaria de batalha só pode ser utilizada em batalha Então ela já está disponível aqui para mim Quando eu me transformo, eu fico com aquela vidazinha amarela, aquele escudo a mais ali Então eu vou levar o dano do boss e vai tirar dela Então é como se fosse um escudo, uma vida a mais Beleza? Eu tenho aqui uma habilidade que ela não tem nada ao redor dela, vocês estão vendo? Quando eu usar a habilidade, ele vai encher um ponto de fúria Quando eu usar outra habilidade, dois pontos de fúria Quando eu utilizar outra habilidade, três pontos de fúria Outra Quatro pontos de fúria Certo? E mais outra Para encher todos os pontos de fúria Ou seja, agora eu posso utilizar a habilidade da montaria Que é referente a classe, certo galera? Não existe assim Ah, um dragão Uma montaria que cura, uma montaria que não sei o que Não É de acordo com a sua classe Beleza? Então eu vou esperar aqui o cooldown Para vocês verem aí Que Como funciona essa questão da fúria da montaria, certo? Na prática Cinco, quatro Então galera, ele está me batendo Aí quando eu me transformar A minha vida, né? Já A minha armadura já é ganhada aí Um adicional de armadura Por conta da montaria, certo? Então essa aqui é a habilidade dele, galera É uma cura Beleza? Uma cura realizada aí em cima Da armadura do pet Aliás, da montaria, certo? Então Eu vou logo aqui para encher a fúria Não adianta usar, galera Esse stocking Esse stocking Ó Certo? Tem que ser A habilidade da classe Certo, galera? Tem que ser a habilidade da classe Para estar aumentando Se você Bater no monstro Você também vai ganhar Ponto de fúria Se você matar ele também Certo? Então Essas aí são as formas de você estar Conseguindo Beleza? Agora vamos aqui Pessoal Eu vou finalizar aqui Para vocês verem Como Conseguir a sua montaria Certo? Então já vimos aqui na prática Como ela funciona Ela serve aí para estar dando Um escudo a mais Serve para estar aumentando Utilizando A habilidade de cura A habilidade da classe Certo? Referente a classe E agora vamos ver Um outro detalhe importante Ele não está disponível aqui Certo, galera? Por quê? Porque ele não é essa montaria Que fica aqui na tela esquerda Não Certo? É uma montaria de combate De guerra Beleza? E ela fica aqui embaixo Você só vai liberar ela Galera No level 70 Beleza? No level 70 Ela É Liberada Certo? Então Galera É o seguinte Vou explicar para vocês aqui A fundo Sobre a montaria De guerra Vamos lá Enquanto estiver carregando Cavaleiro A montaria de combate Perderá HP Sempre que cavaleiro Sofrer dano Isso nós vimos na prática Quando o HP de 1 A montaria de batalha Atingir o 0 O cavaleiro desmontará Nós vimos também isso As habilidades ativas E passivas De uma montaria de combate Estão disponíveis Apenas enquanto Ela estiver levando Um cavaleiro Ou seja Nós vimos também isso Que eu não tinha mais Aquela habilidade de cura Porque eu não estava mais Em cima da minha montaria Certo? Usar as habilidades ativas De uma montaria De combate Consome fúria Nós vimos Que eu utilizei aquela cura E a fúria inteira Foi para o espaço A fúria aumenta Quando habilidades de classe Atingem Atingem Ou matam inimigos Beleza? Então utilizei cura No meu caso E eu consegui ali Está aumentando O ponto de fúria Certo? Os atributos da montaria De batalha em uso Equipamento Ou orbes Que é a mesma coisa De orbe ou equipamento Não entendo essa tradução Do dragão Do dragão equipado São adicionados São adicionados ao personagem Ou seja Galera Quando você equipa Certo? Por exemplo O elmo do Eteron Quando você vai equipar ele Você vai ganhar aí 822 de CB Que é muito superior Ou aos 600 Que você ganha ali Resgatando pontos De habilidades Certo? Como eu não sei Como é que a galera Consegue esse dragão Bem bonitinho Bem bonitinho Eu vejo pessoal Jogando coelho no mapa Atacando E eu a pé A pé igual condenado Não se preocupe Galera Se você Tá aqui Neste canal Que só tem High Elo Gameplay Então você vai aprender Como ganhar aí A sua primeira Montaria de batalha Certo? Não fique triste Vamos chegar lá Galera Os atributos Da montaria Vão para O personagem Certo? Então eu tenho aqui Os atributos iniciais Tenho Os atributos De melhoria Certo? Aí eu tenho aqui O HP Da montaria de batalha E tenho aqui A base dele Certo? Os ataques básicos Que você causa É através da montaria Aumentados através Da montaria Certo? E aqui A oração da recuperação Que é a habilidade Da montaria Beleza? Cura todos os aliados Ao redor Em 6% Dos seus HP Máximo Mais 12% Do HP Das suas montarias De batalha A cor realizada É aumentada Pelo nível De habilidade Ataque Força de vontade E inteligência Certo? Então Se for fazer aí Um druida Com bastante Cura Aumenta aí Esses atributos Certo? Para estar maximizando A cura Então é isso galera Explicado aqui A montaria Possui CB Você pode Você pode estar aumentando O nível da montaria Selecionando os materiais Certo? E aqui Você vai gastar Para estar Aumentando o nível Da montaria Então se eu aumentar Para o próximo nível Que é o 4 Ele já me diz aqui Vai ficar Vai ficar 3200 480 16 16 Certo? E aqui galera Tem aqui as prévias Quando eu subo de nível Beleza? Quando eu atingir o 8 15 O 20 25 E 50 Beleza? Esse aqui vai aumentar A oração Da recuperação Certo? Não vale a pena Vocês Utilizarem aqui Certo? De começo No começo Para estar aumentando O nível Da montaria De batalha A não ser Que venha Equipamentos repetidos Certo? Por exemplo aqui Eu tenho o peitoral 761 CB Eu tenho outros 481 Então eu vou jogar Esse aqui Para o espaço Certo? É Isso aqui No Eu acho que foi Gol do Brasil Enfim E aqui galera Nós Temos aqui É Nós selecionamos O CB Mais baixo Certo? E Vamos ganhar aqui Mais 10 pontos De XP Na montaria Beleza? E quando chegar No 130 Nós Atingimos O próximo nível Certo? Você pode também Fundir Montaria Fundir Montaria De batalha Consome Montarias De batalha Roxa Da mesma Classe Então você Tem que ter Montaria Montaria De batalha Roxa Da mesma Classe Para fundir As montarias Certo? Você tem Uma chance De conseguir 2x XP Ou 5x Depois De cada Tentativa De fusão Beleza? Eu vou Depois Ver Se tem Como a gente Testar Essa fusão Certo? Então aqui Ele diz Que na próxima Fusão Nós vamos Ganhar Esses Atributos Aqui A mais Eu só posso Fundir Quando eu tiver O nível Da montaria 10 Beleza? E aqui Galera Tem Algumas Coisas A mais Radiância Enquanto estiver Montado Aumenta A cura Realizada De 15% Que é Muita Coisa Recuperação Enquanto estiver Montado Converte 20% De qualquer Cura Em excesso De habilidade Classe Montaria De batalha Em HP Da montaria De batalha Coerção Entra No estado De super Armadura Duração 5 segundos Quando invoca A montaria Reduzindo A fúria Dos inimigos Ao redor Em 25% Velho Montaria É Top Top Mesmo Eu acho Que o Tales of Wind Trouxe algo Bem diferenciado Para o MMORPG Que sempre Tem aquelas Montarias Básicas Que não servem Para nada Além de Aumentar A velocidade De movimento E aqui Nós temos Uma verdadeira Montaria De batalha Certo? Como conseguir A sua Montaria De guerra Ou montaria De batalha Como você Assim quiser Falar Para você Conseguir Galera Você tem Que entender Sobre o Castelo No céu Castelo No céu Domínio Do castelo No céu Prepare-se Para a guerra Hoje O servidor Participante Galera É o ST1 DST1 E o ST2 Que é o Meu Certo? Então Nós aí Estamos Combatendo Hoje No domínio Do castelo Do céu Beleza Quando você Consegue Completar As missões Do domínio Do castelo Você consegue Aqui na loja Do céu Utilizar Os pontos De honra Que você Conseguiu Lá Para estar Comprando Seu ovo De dragão Roxo Beleza Você não Precisa Gastar Nada Você vê Assim Ah O cara Tem montaria Peitinho Não é Não é Isso Certo? Você pode Conseguir Só jogando De graça A sua Primeira Montaria Está aqui 50% Off Uma pequena Recompensa Para celebrar A abertura Do castelo No céu Pela Primeira Vez Certo? Então Você compra Ela E eu consegui O ovo De dragão Roxo Você compra Também Esse material De montaria Que vai Dar uma Armadura Azul E uma Pequena Chance De ganhar Armadura Dourada Roxo O ovo De dragão Etc Beleza? Você tem Nove Deles Para conseguir Então Pode Comprar Tudo Certo Galera? Pode Comprar Tudo E tem Também Aqui O Aumentar O XP Da montaria Certo? Que também É muito Importante Beleza? Então Vou Comprar Aqui O XP Tem O material De montaria Para Completar Aqui O pacote Show? Pronto Você Comprou Já O seu Ovo De dragão Certo? Certo? Vamos Aqui Chocar Ele Ao Vivo Vamos Ver O que Vai Vim Tubação Vai Custar Só Uma Coisinha Beleza Conseguimos Aqui Galera O nosso Dragão De Jade Qual a Diferença Galera? A diferença São os Atributos Padrão E os Atributos Iniciais Certo? O que eu Tenho Ali Tem Força Inteligência Esse aqui Tem ataque Contra Chefe Mais 200 E tem Ali HP Da montanha Da batalha Tanto E HP Tanto E possui Ataque A mais De 160 Certo? Com Relação Ao BR Que é O CB Ele 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 Não tem Diferença Certo? Aí Eu posso Mobilizar Um Ou posso Mobilizar O Outro Beleza? Se eu Usar Ele Aqui Galera Eu Preciso Ter O Nível De Batalha 10 Na Minha Montaria Certo? Então Eu Não Vou Poder Estar Utilizando Ele Beleza? Outro Detalhe Importante Galera Ó O Nível Da Minha Montaria De Batalha Tá 3 Se Eu Utilizar Outro Vou Utilizar Esse Aqui Eu Continuo Com Nível 3 Certo? Então Não É Por Por Ovo Chocado Não É Por Dragão Certo? É De Acordo Com A Sua Nível De Montaria De Batalha Eu Acho Que É Assim Que Eles Quiseram Fazer Certo? Aí Galera O Seguinte É Preferível Aqui Para Mim Que De Fato Eu Fique Aqui Com Esse Cara Que Dá Força Inteligência Certo? Porque Nós Precisamos Isso Para Poder Estar Maximizando A Cura E Maximizando As Outras Co Então Vou Utilizar Esse Cara Vou Mobilizar Ele Beleza? E Vou Deixar Esse Aqui Guardado Aí Eu Vou Usar Galera Esse Para Estar Subindo Mais Níveis Certo? E Cheguei No Nível 5 Beleza? E Aqui O Material De Montaria Para Estar Ganhando Algumas Coisas A Mais Vamos Ver Que Ganhamos Aqui Alguma Coisa Importante Nada Demais Ganhamos Aqui Embraçadeiras E Peitorais Que Só Pode Ser Utilizado Nesses Níveis Aqui Nível 15 Nível 8 Certo? Nível 15 Beleza? Então Não Não Posso Utilizar Então Já Vou Logo Aqui Jogando Fora Esses Que Eu Estou Vendo Que Mais Fracos Certo? Você Já Vai Logo De Olhe Aqui Sempre O Último Vai Ser O Mais Forte Beleza? Fraco 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 E Forte Então Você Deixa Ele Fraco 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 E Forte Deixa Sempre O Último Beleza? Confirma Subiu Para Os Seis Tranquilo? Pronto Então Vimos Aqui Sobre As Primeiras Recompensas Do Castelo Do Céu Através Da Loja Certo? E Vou Comprar Aqui Mais XP Aliás Mais Armadura Para Estar Fechando Aqui O Pacote O Limite Certo? Vou Abrir Mais Lá Montaria Usar Vamos Ver Aqui Na Hora De Subir Nível Esse Aqui É Mais Forte Esse Aqui Pronto Confirmar Aí galera Vê aqui Esse Elmo Como que eu já tenho Mais forte Então eu posso Estar Também Colocando Ele Para O Espaço Beleza? Show De bola Explicado Tudo direitinho Vimos na Prática Que é o que Interessa Nada melhor Do que a Prática Para podermos Aprender Certo? Aí galera Vamos ver Aqui Sobre o Castelo Do Céu Você vai Entrar no Campo de Batalha No Castelo Do Céu E você Vai fazer O Seguinte Para conseguir Aí Seus Pontos Informa Informa Informações Do Campo De Batalha Missões Do Campo De Batalha Missões Do Campo De Batalha Incluem Derrotar Monstros Transportar Baús De Suprimentos Destruir Carroças De Suprimentos Inimigos Inimigos E Intendentes Inimigos Que são Tipo os Boss Certo? Complete missões Do campo De Batalha Para ganhar Pontos Além dos Pontos Transportar Baús De Suprimentos Destruir De Carroças Suprimentos Inimigos Concede Honra Até Cinco Vezes Por Dia Que Pode Ser Usado Na Loja Do Castelo Do Céu Que era Onde A gente Estava Lá Certo Galera Beleza Galera Vamos Entender Aqui Você Porque Você Pode Coletar Uns Baús Certo Que Eles Ficam Bem Aqui Quando Você Vai Destruindo Esses Inimigos Aqui São Chamados Monstros Neutros Certo Beleza Unidades Neutras Pronto Esses Caras Aqui Todo Mundo Fica Ali No Meio Os Outros Inimigos Exatamente Para Poder Agilizar A Pontuação Certo Aí Quando Você Derrota Ele Vai Derrotando 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 Você Vai Coletando Os Pontos Dessa Quest E Você Vai Coletar Aqui Esses Baús Aqui Primeiro Esse Suprimento De Bronze Suprimento De Prata Suprimento De Ouro E Suprimento De Diamante Vamos Abrir Cada Um Aqui Certo Usar 75 De Honra 100 De Honra Ganhei Um Elmo Roxo Ganhei Abraçadeira Roxo E Outra Normal Vamos Agora Analisar Lá Né Ó 1489 1489 Galera Olha o Tanto Que Vai Subir Aqui Vocês Estão Vendo Porque A galera Consegue Chegar No Nível Mais Alto Quando Chega No 70 A galera Pega Logo O Conde Exatamente Por Conta Disso Certo Então Vai Logo Liberando Os Equipamentos Certo Jogando Fora Que Você Não Vai Usar Beleza Ó Abraçadeira Deixa Essa Aqui E Joga Essa Fora Pronto A Outra Missão Galera É a Seguinte Primeiro Vocês Têm Que Entender Sobre O Mapa Do Castelo No Céu Existem Três Três Servidores Aqui Certo Esse Verde Que É O Meu O Azul Aqui É Outro E O Vermelho Aqui É Outro Certo Como É Que Você Sabe Quem É Quem Você Vai Saber Por Aqui Ó Eu Sou Verde Aí Tem O Azul E O ST É O Vermelho Beleza Isso Aqui Galera Ó São Os As Nomenclaturas De Que São Os Monstros Certo Os Monstros Como Falei Você Vai Derrotando Você Vai Conseguindo Os Pontos Aí Para Estar Coletando Os Baús E Ganhando Pontos Também Para Estar Subindo No Rank Vou Mostrar Para Vocês Esse Suprimento Aqui Galera Esse Verde É O De Vocês Vocês Tem Que Ir Para O Azul Ou Para O Vermelho Certo Essa É Uma Das Verde Você Não Consegue Porque É Da Sua Própria Facção Tá Vendo O Símbolo Verde Que É A Torre Que Vai Defender Quando Você For Lá Para O Território Inimigo Aí Você Consegue Pegar O Baú Aí Você Vai Levando Se Você Passar Perto Da Torre Ela Começa A Atacar Certo Então Você Tem Que Passar Bem Rápido Mesmo Galera O Ruim É Ter Que Passar Dela E Ter Que Passar Dos Inimigos Também Né Porque Aqui Não Tem Ninguém Batendo Mas Tem Uma É Que Fica Pesado Então Você Chega Bem Aqui Você Entrega Certo E Você Consegue Uma Pontuação Você Pode Fazer Cinco Vezes Certo Quando Você Completar Cinco Você Vai Ganhar Um Monte De Honra E Vai Para Montaria E Também Ganha Também E Também Já Vi Ganhar Esses Equipamentos Para Classe Mas Não Vem Nada Raro Não Muito Difícil A Outra Missão Galera É Sobre A Carroça De Suprimento Essa Aqui É Minha Então Não Vai Valer A Pena Para Minha Tem Que Ser A Do Inimigo Beleza O Inimigo Vai Estar Ali Batendo Nela E Você Vai Estar Batendo Aqui Na Do Inimigo Certo Aqui Essa É A Carroça De Suprimento Do Inimigo Então O Que Eu Tenho Que Fazer Eu Tenho Que Derrotar Ela Acabar Com A Vida Dela Ela É Muito Grande A Vida Dela Muito Grande Mesmo Quando Você Chega Na Segunda Torre Que Estando Bater Nela A Sua Vida Morreu Entendeu Então Normalmente É Bom Que Você Faça Carroça De Suprimento Que São Cinco Vezes Também Com Equipe Da Sua Facção Certo Do Seu Servidor Aí Você Faz E Pronto Aí Você Vê O Que É Melhor Se Está Mais Fácil Aqui Ou Se Está Mais Fácil Aqui Certo Eu Fui Por Aqui Antes Que Não Tinha Ninguém Aqui Parece Que Tem Mais Gente Nesse Servidor Aqui Beleza Pronto Então Já Mostrei Uma Missão Duas Suprimento E Três Carroça Aí Também Tem O Tal De Tem Um Boss Aí Não sei Se é Intermitente O nome Sei Lá Muito Estranho Deixa eu Ver De novo O nome Dele São Intendente O intendente Aparece Todos os Dias Às 18h40 Que Na Verdade São 20h40 Já Expliquei Para Vocês Vocês Põem Sempre Duas Horas A Mais Certo Então 20h40 Ele Aparece Aí No Mapa Beleza Quando Você Derrota Ele Você Tem Uma Chance De Conseguir Muita Coisa Boa Certo Muita Coisa Boa Mesmo Então Quando Você Conseguir Os Seus Pontos Galera O Que Vai Acontecer Aqui Existe Um Ranking Global Estou Aqui No 41 Global Com Relação A Participantes Desse 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 Castelo Certo Então ST1 Não Estou No Rank Deles Nem Do DST1 Estou No ST2 Estou Em Oitavo Beleza Já Consegui Aqui 1280 Pontos A Pontuação Galera Do Castelo Certo Então Quando Eu Destruo Monstro Derrota Monstro Eu Ganho Cinco Ponto Quando Eu Fiz A Carroça Ganhei 20 Suprimento 20 Entendeu Então Você Vai Ganhando Conforme Que Você Vai Fazendo Pontuação Que É Diferente Dos Pontos De Honra Certo Que Você Usa Para Loja Beleza É Aí Aqui Tem Tanto Jogador Que Você Já Matou Já Matei 25 Os Recursos Saqueados Né O Fiz 5 E Mais 3 O Limite É 5 Para Poder Conseguir Bônus Extra Mas Você Pode Estar Fazendo Mais Saques Matando Mais Certo Matando Mais Monstros É Limitado Quem Estiver Aqui No Top Dos Top Vai Estar Participando Aí Do Último Da Última Fase A Fase Eliminação Beleza Então É Isso Galera Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Eu Espero Ter Ajudado Vocês Se Você Chegou Até Aqui Meu Muito Obrigado Beleza Manda Logo Seu Like Se Inscreveu E Vão Divulgar Esse Canal Galera Porque É A Nossa Casa Beleza Tamo Junto Grande Abraço E Até A Próxima Valeu